Os integrantes da Comissão de Políticas Públicas da Câmara deram sequência à apuração das denúncias apresentadas por comerciantes do Shopping Popular contra a empresa responsável pela gestão do empreendimento. No dia 5 de novembro, os parlamentares tinham recebido relatos de falta de ar-condicionado, de manutenção, de limpeza e de outros investimentos em melhorias no Shopping Independência, além de atos de constrangimento aos locatários por parte dos gestores. Na quinta-feira, 19 de novembro, os vereadores Admar Pozzobon, Adelar Vargas, o Bolinha, Daniel Diniz, Leopoldo Oxulac, o Alemão do Gás, Lucido Artes, a tia da moto, Marion Mortari e Vanderlei Araújo receberam representantes da Superintendência de Controle Interno da Prefeitura. O representante do Executivo no Conselho Gestor do Shopping Popular, Jair Binotto, e o chefe do gabinete do vice-prefeito, Rafael Dolor. De acordo com ele, a Prefeitura já fez várias cobranças à empresa gestora, cujo contrato vence em janeiro próximo e não há qualquer certeza de renovação, devendo ser aberta a nova licitação. Diante de outras manifestações das partes, os integrantes da Comissão de Serviços Públicos devem visitar o Shopping Popular para uma verificação das condições e uma nova reunião no dia 3 de dezembro. Além dos vereadores, devem participar dessa reunião representantes dos comerciantes, da empresa gestora, do executivo e do Conselho de Gestão do Shopping Independência. É claro que tem algumas questões que muitas vezes não chegam até a gente. Nós temos também, a Prefeitura tem ouvidoria também, que pode também encaminhar para o Conselho, as demandas, mas tudo que está dentro do nosso alcance, como Conselho Gestor, a gente está cumprindo. Está tentando cobrar da empresa melhorias. É óbvio que agora se aproxima de uma renovação do contrato ou uma licitação e a gente vai continuar com a mesma posição, cobrando as melhorias, a retificação de alguns itens no próprio contrato edital que são falhos, eu acredito. Ainda na reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizadas na última quinta-feira, esteve em debate a situação de ruas da cidade e estradas do interior, nas quais as precárias condições de trafegabilidade vêm causando transtornos ao transporte coletivo. Participaram do encontro os secretários municipais de infraestrutura, Francisco Severo, e do Desenvolvimento Rural Rodrigo Mena Barreto, além do representante da Associação dos Transportadores Urbanos e do Consórcio Sistema Integrado Municipal, Vitor Sacol. Conforme Sacol, as empresas somente suspendem ou alteram algum itinerário mediante prévia comunicação e autorização do Executivo. A precariedade de algumas vias, no entanto, tem provocado alterações dos trajetos dos ônibus urbanos e distritais em função do risco à integridade de usuários, motoristas e cobradores. A vereadora Lucie Duarte, satia da moto, registrou ser corriqueiro encontrar obras de recuperação de vias que começam e não terminam, ou que são concluídas e, dois ou três meses depois, já estão no mesmo estado de antes de terem sido iniciadas. O secretário de Infraestrutura, Francisco Severo, informou que muitos dos problemas se devem às chuvas acima da média nos últimos meses. Severo garantiu que até o mês de março próximo, o Executivo deve executar o recapiamento asfáltico de cerca de 30 ruas de maior movimento na zona urbana. Na área rural, conforme o secretário Rodrigo Mena Barreto, a Prefeitura vem atendendo às demandas na medida do possível e os trabalhos de recuperação das estradas também devem ser intensificados. Os integrantes da Comissão de Políticas Públicas solicitaram à ATU uma relação dos pontos em que o transporte coletivo está impedido de cumprir os itinerários por problemas de infraestrutura viária, tanto na cidade quanto no interior. A partir desse momento, nós vamos cobrar efetivamente o Executivo Municipal. Como vocês perceberam, nós aqui na reunião foram cobradas algumas demandas e o secretário talvez esteja sendo executado neste momento. Então nós precisamos saber aonde estão as demandas, aonde o Executivo já fez, aonde tem projetos para serem feitos e aquelas vias que não tem condições no momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto